O que é a vontade do povo? O que é a vontade do povo? O que é a vontade do povo? Vamos ver ali, vamos só ver nessas eleições que se passou de 2022, tudo bem, nós votamos na UNITA, ok? Votamos na UNITA, mas quem foi sentado lá no parlamento? Quem está a se beneficiar das regalias parlamentares? Quem está a ganhar o melhor salário do país? São os deputados? É o povo? É o povo. São os deputados da UNITA, ok? Quem está a levar as pessoas para ir atrás dos seus objetivos? É uma pessoa que não tem nada a ver com partido político. Manuguesa não tem partido político, mas ele está a fazer coisas que vai beneficiar quem? Que vai beneficiar toda a população angolana. Então nós não devemos muito se apegar muito nos partidos políticos. Sai de fora. Não faça algo que depois você amanhã vai se arrepender. Começa a defender partidos políticos que depois não vão beneficiar a ninguém. Quem? Quanta gente está a viver na pobreza? Vamos, por exemplo, aí usando. Quantas gentes a sofrer? Quantas gentes que estão no relente, que não têm em casa, foram desabrigados? Quantas crianças apanham no lixo? Você acha que os filhos daqueles camaradas que se encontram no parlamento, você acha que os filhos daqueles indivíduos que se encontram no parlamento comem no lixo? Você acha que aqueles indivíduos estudam no colégios gatos? Ou seja, colégios que não têm condições, escolas públicas? Não. Todos os indivíduos que se encontram dentro do parlamento, estou a falar todos os deputados que se encontram dentro do parlamento, não estudam nas escolas públicas. Não estudam ali. Se encontram nos privados. Até se calhar não é o privado daqui a Angola, são aqueles privados que se encontram fora do país. Todos eles estão fora do país, os filhos desses camaradas. Então, minha família, nós somos o povo. PNP, povo no poder. PNP, povo no poder. Nós estamos firmes. Estamos assim, mas estamos a esperar só um alpito da alvorada. Um alpito da alvorada, minha família. É nós sem ele. Se nós não reivindicar, já ninguém vai reivindicar por nós. Ok? Se ninguém fazer por nós. Ou seja, se você está a esperar alguém fazer por ti, esquece. Você vai cair. Não espera ninguém para fazer por ti. Faça o que você deve fazer por ti, por Angola. Ok? Porque somos nós que mandamos. E esses todos os indivíduos que estão lá dentro são servidores públicos. Eles devem nos servir. Ok? Eles nos adevem. Ah, não podemos falar política. Não podemos esquecer, mano. Eles nos adevem. O que eles estão a fazer? Deve beneficiar. Primeiramente, não pode nos beneficiar. Não pode desbeneficiar ele. Primeiramente, deve beneficiar quem? O povo. Porque eles estão ali por o povo. Porque nós, povo, é que votamos. É que eles metemos ali. Mas nós estamos a ver o contrário. Nós estamos a ver que quem está a ser beneficiado sempre são os deputados. Sempre são os cotas que estão lá em frente. Sempre o regime. Sempre o regime, o regime. Minha família, esquece esse mambo. PNP, povo no poder. É nós sem ele. Dile, dile papo, minha família.